Música Fala rapaziada, beleza? Wolf aqui e serem vindos a mais um vídeo E vamos pessoal, hoje temos aqui uma série de Minecraft A filme E bem galera, um último episódio que a gente fez A gente invadiu a base deles, né? Se você não viu, vai aí no canal e confere Que o episódio ficou muito legal A gente tirou um PVP com um Pig Ficou muito legal, mano, sério Ficou muito fera o vídeo Então se você perdeu, vai aí no canal e confere, beleza? Mas bom, o que eu quero fazer aqui hoje, galera Bom, antes de começar o vídeo Se você curte o Minecraft Show Filme E quer ver logo a guerra Quer ver tudo, pessoal Quer, tipo, ver o PVP Mano, tudo o que tá acontecendo no Minecraft Show Filme Por favor, deixa aquele likezão aí embaixo Porque é muito importante mesmo pro vídeo E pro canal, beleza galera? Então, vamos lá Bom, a guerra tá se aproximando, galera Tá se aproximando Vocês nem imaginam quanto Ela já tá se aproximando, velho Sério Vocês nem imaginam quanto, velho O que eu quero fazer, galerinha? Eu quero deixar algumas rotas de fuga Na base deles Quero deixar algumas estratégias na base deles também Tipo, eu vou deixar, por exemplo Um baú de Ender Porque daí lá eu posso pegar algumas coisas Que tá na minha base, entendeu? Também quero deixar algumas portal guns O que eu posso deixar lá marcada, velho? Vou deixar marcada, tipo, um negócio por baixo também, velho Vou deixar por baixo Pra gente conseguir entrar por baixo Na base deles, né? Bom, deixa eu fazer aqui uma... Uma pá Aqui, 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 aqui Pega Pega isso daqui Vamos pegar aquela madeira aqui em cima também, né? Vamos fazer uma pá, velho E vamos cavar Quem tá no server? Luiz Então eu posso ficar aqui Já que eu tô... Tipo, já que a gente tá aqui O Luiz tá ali Eu posso ficar no server numa boa aqui E a gente tem um diamante Qualquer coisa de ferro mesmo, né? A espada Aqui Aqui Beleza Bom, vou fazer aqui uma... É, uma... Uma coisinha Uma pazinha Uma pazinha E vamos cavar, galera Mano, vocês não podem falar isso pra eles, galera Tá bom? Vocês não podem Eu vou fazer, acho que 4x4, velho A gente zoa, mano Whisky energético Contra a mulher boa Tô brincando, galera Vamos fazer aqui um túnel por baixo Por baixo Por que 4, galera? Porque a gente é 4 participantes do nosso time Então, velho Tem que ter espaço pra todo mundo aqui, entendeu? Vamos cavando Vamos cavando Putz, eles colocaram areia Putz, sério isso? Vou fazer o seguinte Vou fazer o seguinte Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Vamos até chegar na base deles Até chegar num ponto legal da base deles Aqui Aqui, aqui Aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Tem ferro aqui Caraca, mano Caraca Vai dar pra fazer um negócio bem bacana aqui, velho Aqui, aqui Aqui Eu espero que o Luiz não esteja me vendo Na moral, eu espero que ele não esteja me vendo, velho Que senão ferrou, velho Que senão ferrou, mano Caraca Caraca Aqui 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 Será que a gente está na base deles? Não, não estamos Não estamos ainda Não estamos ainda Não estamos ainda Tem um toche aqui Também não tenho Caraca, eles colocaram quanto de areia aqui, velho? Eles colocaram 30 mil? Aqui Vai 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 Olha o Luiz ali na frente Olha o Luiz ali na frente Ele não pode ver a gente, velho Ele não pode ver a gente Vamos no shift Vamos na moralzinha aqui Vamos na moralzinha aqui Aqui Chegou Aqui já chegou na base deles Calma O Luiz ali na Opa 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 Meu Deus Meu Deus De quem que é isso? Oh my God Então para isso daqui, mano Se não eles vão desconfiar Calma O que eu vou dar isso daqui Que beleza Vamos cá, mano Nossa A gente vai sair bem na base do pig A gente vai sair bem na base do pig O que a gente vai fazer, velho? Preciso de uma fornalha Preciso de uma fornalha Preciso de uma fornalha Preciso de uma fornalha Por que uma fornalha, galera? Por que é o seguinte Deixa eu voltar Deixa eu voltar Volta 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 A gente vai vir aqui, ó Pegar madeira Para esquentar algumas pedrinhas, galera Que a gente vai usar como camuflador ali Para a gente entrar diretamente pela base do pig, velho Então pela base do pig a gente vai conseguir entrar através de tudo, entendeu? Mas eu não quero que eles saibam, velho Isso que é duro, galera Vocês não podem ficar falando, entendeu? 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 Então, velho Não falem, galera Pelo amor de Deus, velho Não estraguem a nossa estratégia, velho Sério mesmo Aqui Provavelmente eu vou fazer outras estratégias também, né? Porque, velho Vocês são muito bico aberto Tem muita gente que é bico aberto E aí vai falar para o pig Que a gente está fazendo isso Então eu vou fazer uma outra forma também De entrar na base deles Escondido pela... Escondido das câmeras, né? Que senão vocês vão ficar falando para ele Ai, o Wolf colocou não sei o que Ai, o Wolf não sei o que, tá ligado? E isso é muito chato, galera Muito chato mesmo, velho E eu vou até comer minha batata frita Enquanto... Com esse negócio, ó Comer minha batatinha frita Vocês estão servindo? Vocês estão servindo? Vocês estão servindo? Vocês querem uma batatinha frita? Batata Batata Frita Nossa, eu leio um pouquinho Tá chateado Beleza Tá fazendo aqui Bom, galera Eu vou esperar fazer esse negócio aqui E quando fazer Eu volto, beleza? Então já eu volto Bem, galera Já fiz algumas pedrinhas Fiz três aqui Eu acho que três é o suficiente, velho Vamos entrar aqui então Na nossa pequena base aqui, velho Eles foram muito espertos Por ter colocado a areia, mano Por isso ali Vocês não podem me ver Ele apertou shift também Filho da mãe Filho da mãe O que eu vou fazer? Fazer o seguinte, ó Aqui, aqui Aqui Tampa Tampou Tampou Agora é só a gente entrar por aqui Na guerra, velho Aqui vai ser o nosso ponto estratégico E eu vou fazer o seguinte, ó Vou deixar uma Portal Gun aqui também, velho Uma Portal Gun E um baú de End Que eu posso pegar as minhas coisas lá em casa Então eu vou embora daqui agora Vou embora Vou embora Vou embora Vou embora Vou embora Vou embora Tampa 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 Deixa eu pegar as minhas pedras E vou deixar ali, velho Vou deixar aqui, ó Pega aqui Vou tampar aqui Pra ninguém desconfiar Eu acho que ninguém vai ver também Eles não vão sair muito da base deles Aqui, ó Deixa assim Beleza Não, na verdade eu vou colocar de terra, mano Senão eles vão desconfiar muito, velho Vamos colocar de terra, velho Porque eles vão desconfiar muito Calma, pega a terrinha Terrinha, 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 terrinha Terrinha, 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 terrinha Terrinha, terrinha, terrinha Beleza E coloca ali, mano E coloca ali, ó Aqui Quebra 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 Beleza Vou deixar uma terrinha ali só pra marcar E eu vou embora, velho Vou embora agora Vou embora agora Mas na verdade eu vou lá causar lá dentro, velho Cadê o Luiz? Cadê o Luiz? Cadê o filho da mãe? Cadê o filho da mãe? Ali ele Ali ele Ali ele Vou matar ele Vou matar ele Vou matar ele Vou matar ele Travou Travou o joguinho Travou o joguinho Matei ele Tchau Luiz Tchau Luiz Tchau Luiz Tchau Luiz Travou o joguinho Eu não sei o que ele tá fazendo O Luiz é meio loucão pra esses negócios aí de mod Eu não entendo nada Eu vou embora daqui Tchau, tchau, galera Foi bom o conto durou Foi bom, foi bom Tchau, 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 tchau Mas então é isso aí, galera O episódio já ficou indo por aqui Espero que vocês tenham curtido Se curtiu, já sabe Por favor, galera, não contem pra ele nosso plano Nossa, o que é isso, tio? Lol Lol Que isso, tiozão Que isso, caraca, velho Os caras tão que tão, velho Mas então é isso aí, galerinha Por favor, não contem pra ele Onde a gente colocou nossos pontos estratégicos, beleza? Porque, mano, a guerra tá se aproximando Então se você quer ver essa guerra logo, galera Por favor, deixa seu like, seu favor, aqui embaixo Que é muito importante pro vídeo e para o canal, beleza? Se você não se inscreve no canal, por favor Se inscreva clicando aí embaixo no botão inscrever-se E aqui embaixo também tem o meu Twitter O meu Instagram e o meu Snapchat, beleza? Então me sigam lá que é nóis Ok? Então é isso aí, pessoal Vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Já sabe, deixa aquele like Por aqui embaixo que é super importante pro vídeo E para o canal E é nóis, galerinha Um beijo Um abraço E fui!